Música Salve, salve galera! Hoje nós iremos falar sobre a indústria da seca. Chegamos aí na nossa aula número 4 e vamos falar de algo polêmico lá na região. Vamos então falar sobre a indústria da seca ou, para muitos, o mito da seca, beleza? A indústria da seca foi utilizada pela primeira vez pelo escritor Antônio Calado. Ele utilizou a indústria da seca para referenciar os desmones políticos que ocorriam e ocorrem na região nordeste, utilizando a seca como desculpa. Veja só, nós sabemos que a seca não é o principal fator ou não é o fator exclusivo de alguns atrasos econômicos que tem, sobretudo no sertão do nordeste. A seca pode sim dificultar, mas ela não é o principal fator. A indústria da seca recebeu esse nome porque muitos políticos, elites locais, coronéis, utilizam a seca como uma espécie de moeda de troca, utilizam a seca para se perpetuar no poder. Veja só. Fez ou outra, eles lançam projetos de resolução da seca lá no nordeste, entretanto esses projetos nunca são entregues. Por exemplo, eu sou um político lá na região nordeste, e eu peço para o governo federal, decreto uma calamidade pública que a seca está atrapalhando o desenvolvimento lá na minha região, o governo federal vai mandar o dinheiro, e eu, ao invés de construir as cisternas, os poços artesianos, ou enfim, acabar com a condição que eu mesmo criei, vou colocar no meu bolso. Ou, digo mais, vou até construir cisterna, vou até construir pós-artesiano, mas esse pós-artesiano vai ficar no meu terreno, na minha terra. Esse problema da indústria da seca, do mito da seca, ele vem desde esse período colonial. Já é sabido que a região nordeste, sobretudo o polígono das secas, que é uma região delimitada do norte de Minas Gerais e pega boa parte do sertão do nordeste, uma região do Brasil que realmente, vez ou outra, possui secas muito longas, e que acaba dificultando o desenvolvimento daquela região. Agora, falar que a seca é a principal e única responsável pelo atraso dessa região, aí não dá, né, amigo? O que acontece? Essa indústria da seca, como eu até falei, é uma moeda de troca. Então, eu continuo no poder, recebendo financiamentos, utilizando a seca como desculpa. Muitos políticos, sobretudo lá naquela região sertaneia, eles irão favorecer apenas redutos eleitorais, aliados e parentes, quando eles recebem essa verba do governo federal. Então, novamente, só para ficar claro, eu utilizo a seca para justificar para a população muito simples, e é o que tem lá naquela região, que o atraso econômico é resultado da seca. Essas pessoas acabam acreditando. São pessoas simples, que acabam sendo manipuladas por essas elites, por esses coronéis. Inclusive, além de receber isso, eu utilizo a seca também para me perpetuar no poder, através do voto. O mais louco que pareça, em época de campanha eleitoral, inclusive, começamos a viver uma agora, os caminhões pipas. Aquele caminhão que transporta um monte de água, nossa senhora, toda hora tem uma incômoda cidade. Por quê? A população vai lá, pega água, aí está o político, está a elite, está o coronel do lado, e fala, olha, amigo, eu tenho uma solução. A pessoa vai votar nele, e depois de quatro anos, e durante os quatro anos de governo, o cara não leva mais água. Aí vocês devem se perguntar, ora, mas por que a pessoa, de novo, depois de quatro anos, vai votar nele? Porque aí já é um problema estrutural, cultural do Brasil. Infelizmente, a memória, o povo brasileiro é muito curta, né? Então, infelizmente, depois de quatro anos, aquele político, aquela elite, aquele coronel, vai vir com a mesma ladainha, e ele vai receber o voto. E é tão louco isso, o político, a elite, quando pede o dinheiro para o governo federal, falando que aquela região está extremamente seca, e precisa de um dinheiro extra para continuar a desenvolver, ele vai contratar empreiteiras que são ligadas a ele, por exemplo, empreiteiras de familiares. Isso aconteceu em um projeto, agora, um projeto que teve início em 2011, passível de inúmeras corrupções, que foi o projeto Água para Todos, lá na região Nordeste. Então, o esquema funcionava da seguinte maneira. O governo federal dava uma verba extra a essas cidades, esses municípios, que possuíam vestiagens muito longas. Os políticos, os prefeitos, os vereadores, as elites, por sua vez, pegavam esse dinheiro e até construíam as cisternas. Mas era muito curioso que as cisternas, os açúrios, os poços artesianos, sempre estavam localizados dentro dos seus terrenos, ou, como eu já disse, nos seus redutos eleitorais. Vou garantir o meu voto nessa região. A maior parte da população ficava a ver navios, ou, melhor, ficava a ver a água à distância. E só para a gente dar uma recordada, a indústria da seca, ela vai se caracterizar por ser uma indústria de votos. Ela vai se caracterizar por ser uma indústria que faz muitas pessoas, lá na região sertaneja, principalmente no interior do sertão, se perpetuando o poder, utilizando a seca como fator político. Ou seja, a seca é o fator que atrasa a região nordeste, segundo essa ótica da indústria da seca. Gente, lembrando, a seca dificulta, mas ela não é a principal responsável. Eu já falei, se a seca fosse a principal responsável, nós não teríamos grandes cidades, grandes centros urbanos no mundo que são construídas em cima de regiões desérticas. Eu até falei Dubai, o desenvolvimento da Arábia Saudita, o desenvolvimento de Jerusalém, Las Vegas, a região mais pó. Isso só vem a mostrar que realmente a seca dificulta, mas não é o principal fator. A indústria da seca, então, é uma maneira das pessoas perpetuarem no poder. Beleza? Espero ter sido claro que nós iremos discutir mais sobre a indústria da seca na nossa aula. Beleza, amigos? Valeu! Ah, não se esqueça de... É um pedido, né? Não se esqueça de se inscrever. Aqui, ó. Também não se esqueça de compartilhar e divulgar, porque é conhecimento bom, conhecimento compartilhado. E os exercícios estão no link da descrição, o link que vai te direcionar aos exercícios. Ok? Abraços e até o próximo canal. Fui!